e continua vazando não, ele não pode ser filho enviado do céu ele volta pra pegar uma que se perdeu todo pastor da época andava com cajado e na ponta do seu cajado havia uma curva porque quando a ovelha começava a se dispersar ele ia, quando encaixava no pescoço da ovelha e puxava bruscamente para que a ovelha entendesse que ela não podia sair do meio das outras então o que os judeus estão esperando é essa ação do pastor é essa ação deste homem de encontrar a ovelha encaixar ela no cajado e sair pro chão porque não vamos sair você tem que ficar com o pão só que já fugia e encontrou os judeus estão aqui, agora pra descer e ele se abaixou pegou a ovelha e colocou nos seus sonhos e se aleluia o judeus está aqui olhando e dizendo não ele tem que disciplinar a ovelha só que eu amo o comentário de Barco quando o Barco diz mas a ovelha estava feita e se o pastor encaixa o cajado e puxa acaba de matar e o pastor sabe disso e diz melhor do que disciplinar é colocar nos sopros colocar remédio e levar de volta agora você pergunta que a noventa e nove continua no deserto porque ele sabia que é mais fácil encontrar uma que se perde do que noventa e nove é mais fácil encontrar noventa e nove do que uma e ele também tem que ser a noventa e nove que se incluarem junta no deserto pra onde uma puxar as outras noventa e oito vai atrás percebe a lógica da barata de Jesus ele não vai a brisco nenhum ele lança noventa e nove porque ele entende se uma for pra esquerda todas vão pra esquerda se uma for pra direita todas vão pra direita então é melhor achar noventa e nove eles estão sinalizados por Jéssimas só que Jesus é confrontador de males me calma nem terminei eu tenho outra parábola uma mulher que tinha dez tágmas e eles estão atentos ouvindo tudo que Jesus está falando e perdeu uma aí eles dizem então pode porque se ela tem dez tágmas ou porque alguém a deu e não deu um toquequins deu como um toque e ela está fazendo uma aliança ela tem aliança com essa pessoa que lhe deu as dez tágmas e a tágma era usada no pulso ou na testa pra quando ela andasse na rua quem olhasse pra ela e disse ela tem aliança com ela alguém comprou eu vejo os valores na testa ou no pulso só que se ela perde uma automaticamente a aliança é quebrada ela sabe tanto disso que a Bíblia diz que Jesus continua na parábola dizendo e não descansou até achar o valor que se a vida perdeu dentro de casa não não não